Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, alunas Uniateneu, à nossa disciplina de Antropologia Cultural. Nessa disciplina, nós iremos dividi-la em dois momentos e nós tentaremos fazer uma breve análise do que seja a Antropologia Cultural, para a gente fazer um discurso de início a respeito desse conteúdo que nós vamos ver. E, logo em seguida, equivalente à Unidade 2, nós iremos falar um pouco sobre qual é o significado com relação à questão da Antropologia Cultural. Nesse primeiro momento, eu convido a vocês a fazer uma pequena pergunta, mas de grande importância, independentemente para quem vai trabalhar com pessoas, seja na administração, seja no serviço social, na pedagogia, seja nas ciências sociais, independentemente qual o campo de estudo que nós estamos nos especializando e nós estamos aí frente a uma formação, é importante nós entendermos porque essa disciplina tem um caráter, digamos que, fundamental com relação à nossa formação que nós estamos tendo. Nesse primeiro momento, eu acho que nós poderíamos até perguntar, o porquê estudar o homem na sociedade? O que seria, antes de tudo, antropologia? Antropologia. Antropologia é o estudo do homem, é o estudo do homem na sociedade, é o estudo do homem com relação às questões dos seus valores, morais, culturais, tudo aquilo que envolve o homem na sociedade. E partindo dessa perspectiva, nós podemos até perguntar na seguinte questão, porquê estudar o homem? Porquê estudar o homem e a mulher na sociedade? Estudar o homem nessa amplitude, na sua complexidade, seria nós, antes de mais nada, entendermos como nós vivemos em sociedade. O estudo do homem e da mulher na sociedade, a antropologia, como queiram, ela vai partir dessa perspectiva. E nós temos aí um desafio enorme, porque dentro do processo histórico do homem, porque nós temos que ter uma questão lógica aqui no nosso pensamento. O homem e a mulher nunca foram iguais com relação ao seu tempo. Existe um processo histórico, existe um processo histórico. Quando se estuda ciências sociais e especificamente a questão da antropologia, nós evitamos falar de algo relacionado à evolução. Por quê? Porque, como nós falamos em evolução, nós pretendemos, de uma forma muito, digamos que preconceituosa, dizer que determinada raça é mais evoluída do que a outra, sabendo que é o mesmo homem, é a mesma mulher, é o mesmo indivíduo que vive nessa sociedade, mas por questões deterministas, preconceituosas, questões de poder, vai se deturpando essa imagem do homem. Então, quando nós estudamos o homem em sociedade, nós estamos aí frente a um desafio bastante complexo. Como é que se comporta esse homem, essa mulher nessa sociedade? O que faz com que esse homem e essa mulher sejam o que é dentro dessa sociedade complexa? Então, nós temos aí várias questões para a gente começar a entender essa nossa perspectiva. Estudar o homem e a mulher na sociedade implicam, de uma forma direta e indireta, saber como é o processo desse homem e dessa mulher na sociedade a partir de questões morais, culturais, etc. E fica mais fácil de entender os mecanismos que vão regendo essa sociedade. Então, nós temos aí um grande desafio. Independentemente de qual seja a nossa formação, nós vamos ter essa complexidade. E a antropologia pode nos dar algumas respostas frente a essas questões. Dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos fazer aqui breve considerações equivalentes ao primeiro capítulo, livro 1, na verdade, e o livro 2, de antropologia cultural. Temos aí algumas questões importantes que nós podemos começar a fazer os nossos questionamentos e que, de forma alguma, vocês não podem deixar de fazer as leituras correspondentes, as leituras pertinentes a cada unidade no intuito de fazer com que vocês tenham possibilidade de aprofundamento dessas temáticas que nós vamos discutir aqui, certo? Nesse primeiro momento, então, nós somos convidados a entender um pouco da história da antropologia, que é referente ao tomo 1, ou, no caso, o primeiro módulo da nossa disciplina, e está referente a essa perspectiva da história da antropologia. Nós temos aí alguns desafios, e nós vamos começar estudando um pouco sobre o que é essa antropologia. A partir do gráfico que nós temos nos nossos módulos, nós temos aí dois pontos a serem analisados. Um, o que é a antropologia? O que é esse estudo do homem, esse estudo do homem e da mulher na sociedade? E quais seriam as fases da antropologia? Começando, novamente, e nunca é bom deixar de perguntar, seria, novamente, fazer aquela questão. O que é antropologia? A partir do nosso módulo, certo? Nós estamos aí, pelo menos vocês têm visualmente, a antropologia, no caso, tem essa visão integrada das variadas dimensões assumidas pelo homem enquanto ser vivente na sociedade. A antropologia, ela vai nos oferecer essa possibilidade de enxergar o homem e a mulher de uma forma ampla. vai colocar a possibilidade de nós entendermos o que seria esse homem e essa mulher enquanto ser. Nós nunca podemos esquecer essa palavrinha. Nós temos que entender o homem enquanto ser vivente em sociedade. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em sociedade porque dentro do nosso processo, dentro do nosso processo, da nossa história enquanto ser, nós chegamos a essa sociedade complexa que nós vivemos nos dias de hoje. o homem com as suas tecnologias, o homem com seus comportamentos, o homem com as suas formas de pensar, as suas formas de conhecer. Então, tudo isso e muito mais, o homem, ele está impregnado, o homem viveu e convive com as mais diversas questões que ele produziu nessa sociedade e por meio dessas questões nós poderemos sim entender esse homem e essa mulher nessa sociedade contemporânea que nós vivemos no nosso dia de hoje. Então, as questões não param por aí. Porque quando nós apontamos um questionamento que nesse caso seria o nosso primeiro questionamento o que é a antropologia, nós estamos fazendo a essa pergunta nos mais variados espaços de tempo histórico que o homem, desde o conhecimento do homem até os anos contemporâneos, até a nossa idade contemporânea. O que seria a antropologia, por exemplo, do homem e da mulher na era pré-histórica? O que seria a antropologia, o que seria esse estudo do homem e da mulher no tempo, na era, por exemplo, medieval? Então, nós estamos aí com um desafio muito grande. E os desafios, na verdade, são os mais variados possíveis. Mas vamos entender quem é esse homem e quem é essa mulher nessa sociedade e como é que vive, por exemplo, como é que se comporta, por exemplo, esse homem e essa mulher nessa sociedade contemporânea, por exemplo. Então, nós temos desafios enormes com relação a entender o que é esse ser dentro da sociedade. e as transformações que acontecem na sociedade, elas não são oriundas da natureza em si. Essa sociedade complexa, por exemplo, ela é estudada, ela é estudada porque exatamente essa sociedade complexa que se comporta do jeito que nós estamos observando, ela é fruto direto de todo um conjunto de processos que o homem viveu e está vivendo nos dias de hoje. Como eu estava dizendo para vocês, as máquinas que foram surgindo, as novas tecnologias, a questão do poder, a diversidade que hoje ela, a diversidade cultural, a diversidade sexual, por exemplo, e outros elementos que a sociedade, que nós vivemos na nossa sociedade hoje, ela é fruto direto desse processo histórico que o homem e a mulher vêm vivendo e vêm construindo a cada dia na nossa sociedade. De acordo com o nosso módulo, nós podemos falar sobre as faces do homem para a antropologia. O que seria, por exemplo, essa antropologia pré-histórica? Seria o estudo do homem por meio dos materiais enterrados no solo. O que significa isso em uma questão mais prática? O que seria essa questão em termos mais práticos para a gente ter uma visualização do que seria esse estudo, essa forma de compreender esse homem? Como eu estava dizendo para vocês, o homem não surgiu do dia para a noite. A antropologia também, enquanto ciência, não surgiu do dia para a noite. Então, o homem que já não surgiu do dia para a noite, a partir de indícios de indicações apontadas pela história, os primeiros homens vão surgir na época pré-histórica, não o homem como a gente conhece hoje, mas para quem já acompanha, principalmente nos filmes que a gente assiste e que muitos cientistas, digamos que evolucionistas, assim como Darwin, por exemplo, apontam que o homem surgiu, nós somos descendentes direto dos macacos. E essa evolução não se deu do dia para a noite. Foram alguns milhões de anos para nós chegarmos nessa situação que nós somos hoje enquanto ser nessa sociedade. Então, esse estudo do homem a partir de uma perspectiva pré-histórica, nós estamos estudando o homem, indícios desse homem pré-histórico a partir de toda uma perspectiva desses materiais que foram encontrados e que ainda existem muitos elementos que são encontrados a cada dia que vai desvendando cada vez mais esse mistério de como o homem viveu nesse passado, nessa época pré-histórica, nessa época pré-histórica. Alguns elementos que indicam como esse homem fazia, por exemplo, para se curar de determinadas doenças, se esse homem e essa mulher, por exemplo, tinham hábitos corriqueiros, como, por exemplo, a questão do tomar banho, de como, por exemplo, eram construídas as casas desse homem e dessa mulher, questões comportamentais com relação à questão da criação, das questões ligadas à reprodução desse homem e dessa mulher, se eles tinham filhos ou não, se tinham filhos, quantos filhos tinham, e se dependendo de determinado local que esse artefato, por exemplo, fosse encontrado, se esse homem e essa mulher não tinham filhos e por que não tinham filhos. Então, são vários questionamentos que, a partir do recolhimento desses achados, desses artefatos, desses artigos, desses materiais enterrados em solo por meio das escavações, nós temos aí condição de entender esse homem e essa mulher nesse período e como foi que eles vinham passando os seus processos, as fases desse processo. Então, é muito importante de nós entendermos esse processo histórico, pré-histórico, porque ele nos oferece muitas vezes os indícios de como, por exemplo, determinadas questões ainda são utilizadas por esse homem na contemporaneidade, por exemplo. Acho que um dos maiores exemplos que nós podemos colocar nessa relação passado e presente é com relação, por exemplo, à questão do descobrimento da roda. A roda hoje é um elemento material, por exemplo, que faz parte da sociedade como um todo. Está nos aviões, está nos carros. Você pode ver a questão da roda nas suas mais variadas, digamos que, utilidades, e isso nós temos que, de uma certa forma, fazer referência a esse homem lá na pré-história que descobriu a roda e que hoje ela praticamente é um elemento fundamental para a vida na modernidade. Uma outra questão que nós podemos estudar com relação à questão da antropologia é a questão linguística. O que ele vai dizer? Apenas pelo estudo da língua é possível perceber como os indivíduos vivem e se relacionam. Existem cientistas, pesquisadores, especialistas em trabalhar com a questão da linguagem, a linguística como elemento para entender o homem e para entendê-lo na sua complexidade e na sociedade em que vive. A questão da palavra. Nós podemos dizer com muita firmeza que, por exemplo, o mundo não fala a mesma língua. Nós podemos observar que o globo tem uma infinidade de línguas e dialetos e cada língua e cada dialeto tem formas específicas de sociabilidade, tem formas específicas de nós entendermos essas relações dentro dessa sociedade. Determinadas palavras que promovem significados para determinados comportamentos. Tem determinadas palavras que você pode falar aqui no Brasil, que para nós poderia ser bobagem, mas que para uma outra sociedade, por exemplo, aquela palavra pode ser uma palavra proibida. ela pode ser uma palavra que possa, por exemplo, estar difamando alguém ou pode ser uma forma grosseira. Assim também, vice-versa também nessa relação. Então, a linguística utilizada para entender o homem e a mulher é riquíssima. E nós não podemos, por exemplo, esquecer que nós somos descendentes direto da miscigenação no Brasil, primeiramente com índios e brancos, e que nessa questão da miscigenação, na questão da exploração, da colonização no Brasil, várias línguas praticamente sumiram do mapa. Aí você pode me perguntar, mas por que que sumiram do mapa? E por que sumindo do mapa perde, nós perdemos, na verdade, elementos históricos. Exatamente por isso, os povos, quando tem a sua linguagem, cada uma delas transmitem valores culturais. e se você dizima uma determinada tribo, você desaparece, não somente a questão material dos corpos, mas desaparece automaticamente um conjunto de valores e culturas dos quais nós poderíamos estar, digamos que, trabalhando nos dias de hoje. Então, nesse processo, por exemplo, da colonização em termos de mundo, principalmente, com relação à descoberta das Américas, infelizmente, muitas tribos indígenas foram dizimadas. E, nesse triste episódio histórico, infinitas línguas, culturas, foram apagadas da humanidade para sempre. E, praticamente, nós não temos mais nenhum resquício de encontrar uma pessoa viva que traduza a cultura de uma determinada tribo que já sumiu. Você pode me perguntar, existe, por exemplo, alguma forma de ainda descobrir uma tribo que ela desapareceu? Pode, pela questão anterior, pela questão, por exemplo, dos achados. escavações ainda continuam ao redor do mundo, antropólogos fazem esse trabalho de pesquisa para nós tentarmos encontrar resquícios de civilizações que foram apagadas e dizimadas da face da Terra. Outro elemento que nós podemos colocar para nós entendermos um pouco essa questão do estudo do homem e da mulher na sociedade é a questão da antropologia psicológica. O que ela vai consistir? Consiste no estudo dos processos e funcionamento do psiquismo. então essa questão que nós estamos aqui fazendo o nosso papel por exemplo ela é importante a partir do momento que nós podemos estudar o homem por meio desses materiais podemos estudar o homem através da questão da linguagem da linguística estudo dos sinais e tal e tal e nós podemos também estudar o homem a partir dos seus comportamentos a partir do seu psiquismo são questões relacionadas a psicologia que vai nos oferecer subsídios a entender esse homem e essa mulher na sociedade estudar os comportamentos os valores através de questões que envolvem a questão do psiquismo e uma outra forma é a antropologia social e cultural que diz respeito a tudo que constitui uma sociedade seria a produção econômica as técnicas as organizações institucionais a questão do parentesco a questão da religião a questão da língua a questão das criações artísticas a antropologia social e cultural ela é muito mais ampla porque ela abarca o sentido de sociedade de uma forma muito maior e muito mais complexa nessas questões por exemplo de como que o homem na sociedade ele se comporta com relação a questão da sua produção econômica da sua produção da sobrevivência relações que ali podem estar diretamente relacionadas a questão da agricultura se por exemplo se aquele se determinada tribo ela faz digamos que o jogo de guardar alimentos ela tem essa cultura de guardar alimentos cultura se ela tem a cultura da caça ou se não tem uma cultura da caça se uma tribo por exemplo ela tem comportamentos digamos que não pela questão do não consumir carne por exemplo então são questões que elas de uma certa forma elas não são traduzidas em si mas nós podemos entender uma questão muito particular e peculiar que o estudo do homem na sociedade ele é um estudo transversal para nós entendermos o comportamento desse homem o estudo do homem na verdade para nós entendermos o estudo desse ser desse homem dessa mulher nós podemos aí fazer uma transversalidade desses saberes como aqui no caso demonstra e mostra a antropologia social e cultural nós podemos entender que aqui são vários elementos que eles podem ser transversais em si e que pode traduzir por exemplo o comportamento de uma determinada sociedade a forma de pensar de uma determinada sociedade e a partir desses elementos nós teremos aí condição de entender esse homem e essa mulher na sociedade moderna moderna não na verdade nessa sociedade contemporânea e que muitos resquícios nós temos que olhar para o passado para que possamos entender essa complexidade da nossa sociedade atual no módulo 2 nós vamos dar continuidade o que se diz respeito que é a antropologia as ramificações e as atribuições nós até agora estamos tentando compreender qual é o significado da antropologia não esqueçam de ler o material porque é muito importante de vocês compreenderem todo esse conceito o estudo da antropologia ele é muito amplo não tem como nós fazermos um resumo da antropologia através por meio de um pequeno vídeo mas nós podemos começar a fazer as nossas discussões e que nós tenhamos condição de aprofundar os nossos questionamentos e as nossas indagações a respeito da nossa disciplina ok nesse módulo 2 nessa segunda unidade da nossa disciplina já que nós trabalhamos um pouco com relação algumas áreas de conhecimento da antropologia de como nós podemos estudar o homem e a mulher nessa sociedade nós podemos aí já começar a entender a partir de perguntas a partir de questões nesse caso aqui mais visuais de entender um pouco mais sobre a importância de estudar antropologia cultural quando vocês estiverem com seu material em mãos nessa segunda nesse segundo capítulo nesse segundo tópico dentro do nosso estudo nós veremos aí o desafio e ele pergunta ler as informações a seguir baseadas na observação sobre o senso comum bom na antropologia assim como qualquer outra ciência o que é o senso comum o senso comum ele traduz uma sabedoria popular isso no sentido mais geral essa sabedoria popular muitas vezes ela é carregada de conceitos ela é carregada de misticismos um exemplo que nós podemos tratar a questão por exemplo do senso comum e que faz parte até do nosso meio de sociedade é aquele velho ditado que é dito ainda de uma forma corriqueira de que você não deve misturar manga com leite essa história por exemplo de você não pode misturar manga com leite isso já vem de um processo histórico já vem que a sua mãe contou que a mãe da sua mãe que a sua avó contou que a mãe da mãe da sua avó contou quer dizer a sua tataravó ali os seus ancestrais eles vêm com esse tipo de conhecimento e que com o tempo ele vira senso comum é uma sabedoria popular e esse senso comum nós podemos encontrar na sociedade como um todo nós podemos até fazer um paralelo o que é melhor de entender a sociedade é o senso comum ou é a cientificidade entender as questões da sociedade a partir de meios científicos nós podemos entender por um viés digamos um separado do outro mas que um complementa o outro existem determinadas questões do senso comum da sabedoria popular que nós absorvemos que nós vamos absorver enquanto homem enquanto mulher que faz parte da nossa sociedade o senso comum é importante porque o senso comum ele pode se transformar em objeto científico como por exemplo vamos tentar novamente pegar o exemplo da manga com leite pelo senso comum pela sabedoria popular os nossos avós diziam se você misturar a manga com leite você vai passar mal e possivelmente você vai morrer o que que a ciência diz a ciência ela vai dizer o seguinte então nós vamos ter que provar isso então nós vamos pegar a manga nós vamos pegar o leite vamos misturar e vamos tentar obter um determinado resultado então isso já foi provado já faz algum tempo e que essa questão não é mais do que uma questão do senso comum virou um mito outra questão por exemplo que está no senso comum é que em dias chuvosos com raios relâmpagos e trovão as pessoas têm que cobrir os espelhos para não atrair raio e nem trovão isso também remete a sabedoria popular que é o senso comum mas que cientificamente isso é comprovado de que não adianta você cobrir um espelho achando que você cobrindo o espelho você não vai atrair raios para a sua residência vai evitar que os trovões aí eles vão deixar de existir então o senso comum é importante para a sabedoria popular mas existem determinadas questões a partir do senso comum que elas podem se tornar tem um viés muitas vezes a se tornar racistas preconceituosos então isso seria o lado ruim da disseminação de determinados pensamentos populares que acontecem na sociedade por exemplo na nossa aqui no nosso módulo ele traz o exemplo da questão do índio aí a gente fica perguntando o que é o índio na sociedade quem é esse índio por exemplo na nossa vida contemporânea será que o índio na nossa vida contemporânea ele tem elementos por exemplo desse mesmo índio há 200 anos atrás por exemplo será que ele tem os mesmos comportamentos ou será que o processo histórico da sociedade ele fez com que ele mudasse a questão dos seus hábitos dos seus costumes a questão ética a questão da fala da língua então são questões digamos que centrais para nós entendermos um pouco dessa questão do senso comum quando nós observamos por exemplo o índio que está aí na nossa frente nós observamos algumas questões que são muito pertinentes ao se falar da figura do índio uma delas por exemplo que você está vendo aí as culturas indígenas são atrasadas uma das perguntas que a gente tem que fazer para nós chegarmos a uma afirmativa dessa é fazer alguns questionamentos tipo qual é o padrão que nós temos em considerar que uma tribo indígena é atrasada com relação a uma sociedade por exemplo uma sociedade da informática da tecnologia nós temos que entender que nós temos dois tipos de sociedade completamente diferentes de um lado você tem uma tribo indígena com sua complexidade com seus valores e do outro lado uma sociedade moderna que também se construiu a partir desses valores então fica muito difícil de você traçar digamos que alguns parâmetros para nós considerarmos que uma cultura indígena seja atrasada penso eu que nessas circunstâncias nós somos muitas vezes levados ao pensamento dominante da sociedade a eu moro em uma cidade de grande população dita moderna contemporânea que tem celular que tem microcomputadores que tem foguete que tem condição de levar as pessoas de um canto para outro por meio de um avião etc e tal e que isso muitas vezes não vai ser não vai fazer sentido algum para uma determinada tribo indígena e tem determinadas coisas por exemplo dentro de uma tribo indígena se eles observarem o mundo de fora dessa sociedade mais moderna alguns elementos não fazem nenhum sentido também para a vida deles então muitas vezes nós somos levados por esse senso comum achando nós que a nossa cultura é melhor do que a outra nós temos muitas vezes a tendência de achar que a nossa cultura é dita entre parênteses mais evoluída por exemplo do que uma tribo indígena nós temos que pensar que somos culturas diferentes com valores morais diferentes com questões específicas diferenciadas que só vai fazer sentido naquela sociedade então se eu achar por exemplo que uma tribo indígena ela é completamente atrasada eu estou baseando esse atraso com as minhas convicções com o estilo de sociedade que eu vivo tá então nós temos que quando nós vamos estudar o homem e a mulher na sociedade nós temos que levar em conta esses padrões de cultura e a gente acha que não mas existem determinados padrões de cultura até mesmo nas sociedades mais contemporâneas as relações de gênero por exemplo questão de comportamento de educação familiar por exemplo nós temos ainda famílias extremamente tradicionais família por exemplo é um exemplo que nós temos que colocar quando nós vamos realizar estudos de antropologia a questão família hoje é completamente diferente das questões de família que foram vistas há um tempo atrás o padrão de modelo familiar homem mulher e filhos e que a sociedade moderna traz hoje um outro padrão de comportamento um outro padrão de se ver a questão da família então nós temos que observar essas questões para nós não cairmos em ciladas e de nós não sermos preconceituosos preconceituosos na verdade um outro elemento que a nossa ilustração está mostrando ela diz que o índio é genérico será que realmente o índio é genérico o que seria no caso esse genérico o genérico no caso seria de uma forma dizer que todo índio é igual mas será que realmente todo índio é igual em um mundo tão grande tão diversificado com tantas sociedades será que um índio é igual ao outro uma tribo é igual a outra será que uma tribo no Brasil por exemplo ela pode se igualar a uma tribo por exemplo dos xamãs dos índios dos índios dito americanos nos Estados Unidos podem se comparar por exemplo as tribos indígenas que vivem na Patagônia por exemplo na Argentina então é uma forma também muito preconceituosa de nós classificarmos a questão do índio então o índio ele possui na verdade várias sociedades tribais existem várias sociedades com a população indígena e cada sociedade dessa tem um padrão diferente se nós levarmos isso para um estudo de uma sociedade contemporânea vamos levar também toda a questão da família existem famílias que possuem comportamentos diferentes famílias por exemplo que tem um estilo educacional diferente de uma outra família isso vivendo nós nessa sociedade mais contemporânea existem as diferenças sim e nós temos que estar atento para essas questões uma outra questão que a nossa imagem coloca por exemplo os índios fazem parte apenas do passado será que isso é verdade ainda? será que a nossa sociedade contemporânea não existem mais povos indígenas? se existem muitas vezes as pessoas dizem da seguinte forma esses índios que vivem hoje não são mais índios na verdade eles já são consumidos pela sociedade moderna já são consumidos por essa sociedade moderna será que realmente isso é 100% verdadeiro? ou será que as tribos indígenas que nós temos que sobreviveram até a nossa contemporaneidade não existem ainda traços digamos que específicos peculiares da chamada da chamada dos seus povos dos seus ancestrais outra questão que também ela é muito colocada que as culturas indígenas são congeladas no tempo você observa muito bem hoje que tem tribos indígenas convivendo nessa contemporaneidade com sociedades tecnológicas mas que eles não congelaram no tempo eles vivem eles compartilham sem esquecer muitas vezes os seus ritmos os seus rituais das suas culturas da sua língua então nós temos aí condições de responder uma pergunta dessa claro que não as culturas indígenas elas também elas têm o seu processo histórico elas também têm esse processo de estar mudando conforme a sua necessidade também e a nossa última argumentação é o índio o brasileiro não é índio nós somos é uma nação que digamos que especificamente essencialmente nós temos um DNA oriundo dos nossos ancestrais o primeiro momento que os nossos ancestrais eles começam a fazer a chamada miscigenação e essa miscigenação não se deu de uma forma digamos que pacífica porque muitos índios e índias da época do descobrimento foram massacrados foram abusados sexualmente e nós vivemos digamos que uma miscigenação violenta desse período mas que dizer que nós brasileiros não somos índios digamos que é uma evidência absurda e que é quase que impossível o brasileiro não se enxergar como índio ou como ancestral indígena no nosso país nessas questões que vão sendo levantados procurem dentro do padrão de resposta que nós estamos tentando levar para uma argumentação e que nós tenhamos condições de aprofundar no assunto desejo que vocês leiam a unidade 2 para compreender mais sobre essa questão do senso comum que faz parte do entendimento da antropologia cultural é um assunto extremamente importante para que por meio dele nós consigamos desenrolar os outros processos os outros conceitos que nos ajudam a entender a antropologia cultural e entender com mais profundidade esse ser humano complexo que nós conhecemos nessa contemporaneidade a vocês eu desejo um ótimo estudo e nós nos encontramos na próxima aula